Boa noite, professoras e professores da rede privada aqui no Rio de Janeiro. O SimproRio conseguiu hoje o deferimento de uma liminar no TRT, na Justiça do Trabalho, suspendendo as atividades presenciais nas escolas da rede privada a partir do dia 14, como havia a determinação anterior do decreto do governo do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, a decisão liminar vem ao encontro do anseio da sociedade, do anseio dos trabalhadores, das professoras, dos professores, que é nada mais nada menos que a preservação da vida. A vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, a vida de seus pais, dos seus parentes com comorbidade em casa, a dos professores, dos professores com comorbidade e de toda a comunidade escolar. A justiça vai ao encontro do que a sociedade quer e nós, nesse momento, temos que reforçar a presença de todos na nossa Assembleia do dia 12, às 14 horas, nesse sábado. Inscreva-se no site do SimproRio. O deferimento da liminar não é a vitória completa, até porque nós não estamos trabalhando com vitórias e com derrotas. As derrotas, infelizmente, são as mortes que já ocorreram, mais de 120 mil. E nós estamos em luta, mais uma vez eu digo, para não termos luto. Então, o deferimento dessa liminar, ela vem a preservar vidas. Ela não vem a fazer disputa entre quem quer trabalhar e quem não quer trabalhar. Ela faz uma disputa em quem preserva a vida e quem acha que não está, nesse momento, muito preocupado com a vida. Então, vamos juntos, estamos juntos nessa luta e o SimproRio está com vocês. Muito obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite.